Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, já deixa aqui o like no vídeo, se inscreve no canal, aperte o sininho e vamos falar um pouquinho sobre a novidade, a ADE fez uma live ontem, ok? Mas o mais importante é o que ela vai ter pra nós no dia 3 de março. Seguinte, meus amigos, no dia 3 de março, tá? É hora do novo treino. Junte-se a nós na sexta-feira, dia 3 de março, às 2 da tarde, tá gente? Via twitch.tv, o arframe, tá? Então é no site da... no site não, na live da ADE. No arframe, a partir das 2 da tarde deles, vai ser umas 4 horas nossas, tá gente? Então na quarta hora nossa, a equipe mergulhará em dúvida e paradoxo, para uma explicação detalhada do Drift Intrissics, personalização de Kate, combate com o corpo, do Drift e muito mais a ser revelado, incluindo o próximo arframe Prime. É verdade, o arframe Prime, gente, tudo indica que vai ser nossa Udrim Prime, a próxima, e depois nossa Wisp, então você que é fã da Wisp aí, se prepara que vai vir a Udrim, é a Wisp, tá? Além de tudo isso, gente, não perca o anúncio importante da Tenocon de 2023, tá? Gente, olha que interessante. E também, você vai estar recebendo aqui, ó gente, uma forma Umbra. Como que você faz? Para receber essa forma Umbra, você tem que pegar, criar uma conta na Twitch, certo? Você vai entrar na sua conta lá no site do Warframe, vincular a sua conta na Twitch. Se você não vincular as duas contas, você não tem acesso ao Drop, beleza? Então você vincula lá no site do Warframe a sua continha, vai lá na Twitch, confirma direitinho, assiste a live, vai ter uma barrinha de timing lá, preencheu aquela barrinha lá, durante meia horinha, uns 40 e poucos minutos, você já recebe a sua forma Umbra, no dia 3 de Março, beleza? E aproveitando aqui também, gente, ó, está tendo um Dropzinho hoje e amanhã, tá? Dos Arcanes, sabe aqueles Arcanes novos que veio com a Centrine? Tá aqui, ó, beleza? Então você tem a chance, vai receber, na verdade, dos Arcanes, tá? Então a partir das 3 horas, tá? Então vai ser, ó, começou dia 22, né, que foi ontem, e vai até amanhã, tá? Então você tem que assistir a live aqui deles por 45 minutos, tá? Então a partir das 3, vai ser às 5 horas, entra um pouco antes, beleza? Aproveitando também, gente, ó, faz uma continha aqui na Twitch e me assiste aqui a partir das 18 horas, até as 11 da noite, de segunda a sexta, faço live na Twitch também. Então você vai fazer o quê? Fazer uma continha aí na Twitch, assistir a live da DE, né, do Warframe, e cair na minha live aqui e continuar, tem sorteio, tá? Na minha live aqui tem sorteiozinho de Warframe, de espaço de Warframe, as coisinhas, então se você precisar de algumas coisinhas aqui, tira dúvidas, tem meus clãs, tá? Então eu espero você aqui na nossa livezinha. Falou? Então aproveita aqui, ó, tá? Farma aqui no dia 3, beleza? Pegar sua forma Umbra e no dia, entre hoje e amanhã, os Arcanos, falou? Vou deixar aqui as duas matériazinhas, tá aqui no comentário. Então deixa o like no vídeo, espero você mais tarde aí. Aproveita aí, gente. Nossa Wisp e Eldrin, você que é fãzinho, você que é fã da Wisp, tem alguns amigos que adoram o Wisp, então deixa aqui no comentário, né, o que você acha aí da nossa Eldrin e depois, uns 3 meses, mais ou menos, chega a nossa Wisp, falou? Deixa ela aqui no vídeo e espero você aí na nossa livezinha a partir das 18 horas, tá? E apesar de um clã, só com as nossas lives. Sendo de PC, né, infelizmente não tem cross-save ainda. Quem sabe, quando eles falarem essa live aí, eles explicam também um pouquinho sobre o cross-save, hein? Celular, quem sabe, hein? Deixa ela aqui no vídeo. Até mais, tchau. Tchau.